Os 3 milagres para 2024 Graça e paz, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva, hoje. Eu vou falar sobre os 3 milagres que Deus tem preparado para nós em 2024. Eu sei que muitos de vocês estão passando por lutas, provas e dificuldades, mas eu quero que vocês saibam que Deus não se esqueceu de vocês. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Ele vai te surpreender com coisas incríveis que você nem imagina. Neste vídeo, eu vou te mostrar como você pode se preparar para receber esses milagres, e como você pode viver uma vida abundante e feliz em Cristo. Você está pronto para receber esses milagres? Então fique comigo até o final deste vídeo e descubra como Deus Vai mudar a sua vida em 2024, mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em milagres? Você já viu ou viveu algum milagre na sua vida? Se você já viu ou viveu algum milagre, deixe-nos comentários o seu testemunho. E se você ainda não viu ou viveu nenhum milagre? Não desanime, porque Deus tem algo especial para você. Antes de começar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e a levar a palavra. De Deus para mais pessoas, nós queremos alcançar o maior número possível de almas para o reino de Deus, e contamos com a sua ajuda para isso. Muito obrigado pelo seu apoio e carinho. Você faz parte desta família abençoada por Deus. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora. Mesmo em fazer parte desta comunidade de fé e amor. E se você já é inscrito, compartilhe este vídeo Com os seus amigos e familiares nas suas redes sociais, vamos juntos espalhar A mensagem de Deus pelo mundo O primeiro milagre que eu quero compartilhar com vocês é o da restauração. Deus vai restaurar tudo O que foi perdido ou roubado pelo inimigo na sua vida, seja na área financeira, familiar, sentimental, profissional ou espiritual, Deus vai te devolver em dobro tudo o que você sofreu. Talvez você tenha perdido um emprego, um negócio, um relacionamento, um ente querido, ou até mesmo A sua fé Talvez você tenha sido roubado pelo diabo, que veio para matar, roubar e destruir, mas eu Tenho uma boa notícia para você Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas na sua vida, Ele Vai te dar uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova história, Ele vai te fazer esquecer das Dores do passado e te dar alegria no presente e esperança no futuro, você vai ver o poder de Deus Agindo na sua vida, restaurando tudo o que foi danificado ou quebrado, você vai experimentar o amor De Deus curando as suas feridas e cicatrizes, você vai sentir a paz de Deus confortando o seu Coração e a sua alma Você sabe por que Deus vai fazer isso por você? Porque Ele te ama Incondicionalmente quer te ver feliz e realizado, Ele sabe o que é melhor para você e tem planos De paz e não de mal para a sua vida, Ele é o seu Pai Celestial que cuida de você E provê todas as suas necessidades O segundo milagre é o da multiplicação, Deus vai multiplicar os seus recursos, os seus talentos, os seus dons e as suas oportunidades, você vai ver a abundância de Deus na sua vida e vai poder ser Uma bênção para outras pessoas também, você não vai mais viver na escassez, na falta, na miséria ou Na pobreza, você vai viver na prosperidade, na fartura, na riqueza e na generosidade, você vai ter Mais do que precisa para suprir as suas necessidades e as dos outros, você vai usar os seus recursos Para honrar a Deus e ajudar o seu próximo, você vai descobrir os seus talentos e dons que Deus te Deu e usá-los para glorificar o seu nome e edificar o seu povo, você vai aproveitar as oportunidades Que Deus vai abrir para você e avançar no seu propósito e destino, você vai ver as portas se abrindo Diante de você, e os caminhos sendo iluminados pelo Espírito Santo, você vai ver as bênçãos de Deus Se multiplicando na sua vida, como os pães e os peixes que alimentaram a multidão, você sabe como Deus vai fazer isso por você? Porque Ele é o dono de tudo e quer te dar o melhor desta terra, Ele é O Deus da multiplicação, que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, Ele é o Deus que suple toda As nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus O terceiro milagre é o da transformação, Deus vai transformar o seu caráter, o seu coração, a sua Mente e a sua vida, você vai ser uma nova criatura em Cristo, cheia do Espírito Santo e do fruto do Espírito, você vai refletir a glória de Deus e o seu testemunho vai impactar muitas vidas, você não Vai mais ser a mesma pessoa de antes, que vivia no pecado, no erro, na mentira ou na rebeldia, você Vai ser uma pessoa renovada, que vive na santidade, na verdade, na honestidade e na obediência, você Não vai mais ter pensamentos negativos, duvidosos, medrosos ou ansiosos, você vai ter pensamentos Positivos, confiantes, corajosos e tranquilos, você não vai mais ter uma vida vazia, sem sentido, sem direção ou sem esperança, você vai ter uma vida plena, com propósito, com visão e com fé, você Vai ver a transformação de Deus na sua vida, mudando a sua forma de pensar, de falar, de agir e de se relacionar, você vai ver a graça de Deus na sua vida, te capacitando a fazer tudo o que Ele te chamou para fazer, você sabe quando Deus vai fazer isso por você? Agora mesmo, se você abrir o seu coração e permitir que Ele entre e faça morada em você, Ele quer te dar um novo nascimento, uma nova mente, um novo coração e uma nova vida, Ele quer te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Esses são os três milagres que eu creio que Deus vai fazer na sua vida em 2024, mas para isso, você precisa ter fé, obediência e gratidão, você precisa crer nas promessas de Deus, obedecer aos seus mandamentos e agradecer por tudo o que Ele já fez e vai fazer por você, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, a obediência é melhor do que o sacrifício, a gratidão é o reconhecimento da bondade de Deus na sua vida, sem fé é impossível. Agradar a Deus, sem obediência é impossível receber as bênçãos de Deus, sem gratidão é impossível. Manter as bênçãos de Deus, você tem fé em Deus? Você obedece a Deus? Você agradece a Deus? Se a sua resposta for sim, então prepare-se para receber os seus milagres, mas se a sua resposta for não. Então eu quero te convidar a mudar a sua atitude hoje mesmo, creia em Deus e nas suas promessas, obedeça a Deus e aos seus mandamentos, agradeça a Deus por tudo o que Ele já fez e vai fazer por você, faça isso agora mesmo, e você verá como a sua vida vai mudar para melhor. Para encerrar, eu quero deixar algumas citações bíblicas que confirmam esses milagres, leia com atenção e medite nessas palavras. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, Joel 2, 25. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, Filipenses 4, 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, já as coisas antigas já. Passaram, e eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5, 17. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e fortalecido a sua fé, se você gostou. Compartilhe com os seus amigos e familiares, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Até a próxima, fiquem na paz do Senhor, amém. Amém.